Música Os problemas oculares, eles podem acontecer desde o nascimento e muitas vezes nós não percebemos. E a gente fica na dúvida às vezes, será que tem problema, será que não tem problema na visão? E o doutor Noboru Iaghi, oftalmologista, é quem vai poder dizer pra gente agora uma patologia que eu não sei se ela é muito comum, que é o glaucoma. O que é o glaucoma, doutor Noboru? Mafalda, o glaucoma é o que a gente acha de um aumento de pressão do olho. Isso pode ser congênito, pode ser... Já nasce? Pode nascer com isso daí, tá? E pode desenvolver mais tardiamente. A pressão do olho, é importante que a pessoa saiba que não tem nada a ver com a pressão do corpo. A pressão do corpo é uma coisa e a pressão do olho é outra coisa. Obstrução de vaso, tudo isso pode acontecer. Agora, a pressão do olho é uma coisa muito importante, que a gente tem que estar sempre ligado, sempre estar constantemente fazendo um exame periódico, porque existe pressão no olho que a gente não percebe, esse é o mais perigoso. É uma das grandes causas de cegueira irreversível mundialmente conhecido hoje, é o glaucoma. Por quê? Ele, com o aumento de pressão, ele vai agredir o nervo ótico. O que a gente fala num termo mais comum, vai secar o nervo ótico. É, Dom? É. Então, existe a pressão. E quando é muito alta, esse é fácil você diagnosticar, porque ele dá dor, ele deixa o olho vermelho, então a pessoa logo ele se liga... Percebe e procura o hospital. Agora, o perigoso mesmo é o glaucoma crônico simples, que a gente diz. É um glaucoma que você vai desenvolver depois de uma certa idade, ele fica em nível de 20 a 30 a pressão. O normal é até 18 nesse nível. Acima disso, você já fica preocupado. Então, em nível de 20 a 30, é importante saber que ele não dá dor, ele não dá distúrbio visual, ele vai consumindo o seu nervo ótico. Então, o que acontece? Ele vai perdendo a visão perifericamente. Então, vai perdendo de fora para dentro. Então, ele não percebe, porque a parte central dele é a última parte a se perder. Então, ele continua vendo bem, enxergando bem. Ele fala, por que eu tenho glaucoma? Não, o glaucoma ele vai consumindo da periferia para o centro. De fora para dentro. De fora para dentro. Então, quando ele percebe isso, aí o nervo ótico já está bastante comprometido. É por isso que é importante você fazer o exame periódico. E nos exames periódicos, não é só o óculos. Você vai fazer um exame de pressão do olho, vai fazer um exame de fundo de olho, onde você vai examinar a sua retina, vai examinar o nervo ótico. Então, isso é um exame corriqueiro que você tem que fazer. Não é só chegar e pegar a receita do óculos e sair. Seria mais ou menos o arroz com feijão. O arroz com feijão. Isso é importante. É rotina. É rotina. E outra coisa muito perigosa que nós temos também é o que chamamos de glaucoma de pressão baixa. Ou glaucoma de pressão normal. O que é isso? A pessoa tem a pressão normal de 14, 15 e acha que não tem nada. Quando você vai ver o nervo ótico dele, o nervo ótico dele já está bastante prejudicado. Então, são pessoas que... Isso é raro, mas existe. São pessoas que têm a pressão baixa, pressão normal, pressão ocular normal e que o nervo ótico é agredido. Então, você precisa tratar, abaixar mais a pressão ainda, para que ele não seja agredido o nervo ótico. Essa é mais perigosa ainda, porque você se mede a pressão, acha que está normal, não vê o fundo de olho. E quando a pessoa vai perceber, o nervo ótico já está bastante prejudicado. E a pressão do olho, você hoje diagnosticado, você pode tratar com colírios. Ah, legal! Então, o colírio trata a grande maioria dos glaucomas. Raramente são os casos que tem que ir para a cirurgia. E o glaucoma pode levar a cegueira, Dr. Boron? Pode. O pior é que é uma cegueira irreversível. É diferente de uma cegueira da catarata. A catarata, você operando, você tem a visão de volta. Agora, o glaucoma não. O glaucoma, mesmo operando, aquela parte do nervo ótico que você já perdeu, você não recupera. É irreversível. É irreversível. E como é que você, oftalmologista, vai saber que a pressão está alta ou está baixa? Então, você fazendo um exame de rotina, a pessoa vem, quer fazer um exame de vista, não está enxergando. Então, você já faz o exame visual dele, vê o grau de óculos dele, vê a medida da pressão. Você faz um exame biomicroscópico para ver se ele tem uma tendência ou não a desenvolver o glaucoma. E daí, você vai fazer o diagnóstico, através da pressão do olho e através do fundo de olho. Passa por algum aparelho? Passa. Então, aqui nós temos o que a gente chama de um tonômetro. Como é que chama? Tonômetro. Esse é o aparelho que vai medir a pressão do olho. Ele entra em contato com o olho, faz a medida e aqui ele dá o quanto que o olho tem de pressão. Tem um aparelho também que é com pressão, ele joga um ar. Então, é um aparelho que não contato. Os dois aparelhos são bastante fidedignos. Então, você medindo a pressão é uma coisinha rápida. Você anestesia com colírio, mede a pressão, rapidinho você já tem a noção de que a pressão está alta ou está normal. Estando alta, você vai tratar. Então, para a gente saber o que é o glaucoma, você vai ver no olho aqui. Tá, vamos demonstrar aí de pertinho. Nós temos aqui um olho que essa parte aqui chama-se corpo ciliar. Aqui é produzido um líquido que chama-se humor aquoso. Humor aquoso. Isso. Esse líquido ele é renovado. Deixa eu só fazer assim só para mostrar. O próprio cinegrafista pode mostrar com detalhes. É aqui. É aqui que se forma o humor aquoso. Então, esse humor aquoso, todo humor aquoso que é produzido, ele tem que ser drenado. O que acontece no glaucoma? O que é produzido não é drenado suficientemente. Então, ele acumula aqui dentro. Então, daí ele se torna uma câmara fechada. E aumenta a pressão. E o que acontece? A parte mais frágil do olho é o nervo óptico, que é essa parte aqui. Então, ele vai agredir o nervo óptico. Vai pressionar, pressionar, pressionar. E vai, como se diz, matando o nervo óptico. E não tem como tirar esse líquido? Não. O líquido ele é drenado. Normalmente, ele é produzido aqui, passa na frente da íris. Tem esse buraquinho, ele é drenado. Isso é próprio da natureza humana. A natureza humana. Uma pessoa normal. O que é produzido é drenado. Agora, o glaucomatoso tem o seguinte. O que é produzido, ele não é drenado o suficiente. Então, ele acumula. Vai acumulando. Por isso que é de fora para dentro. Isso. E o que acontece? O colírio vai, por exemplo, diminuir a produção. Tem colírio que diminui a produção do líquido. E tem colírio que aumenta a drenagem. Então, existe colírio para isso daí. Medicamento para isso. Quando o colírio não funciona, daí você é obrigado a fazer cirurgicamente um canalzinho aqui para aumentar a drenagem. Ah, aí que entra o ato cirúrgico. Aí que entra o ato cirúrgico. Mas a maioria dos casos hoje é controlado com colírio. Mas você tem que fazer um diagnóstico precoce. Preciso também. Preciso e precoce. Não é para pegar colírio a revelia. Exatamente. E aí você vai precisar fazer um controle periódico. Junto com isso, tem um exame chamado campo visual. Que daí você vai medir o quanto que você já perdeu. Ou o quanto que você está perdendo do campo visual. Dendo isso, você vai ver se você vai precisar de mais colírio. E se o colírio está fazendo efeito ou não. Ou se você vai precisar de uma cirurgia. E esse paciente, ele pode usar lente de contato? Pode. Não tem problema nenhum. Normal. Sem problema. Lente de contato não tem nada a ver com o problema do glaucoma. E o glaucoma pode acontecer na criança? Como você falou que já pode nascer? Exatamente. Exatamente. Então, o glaucoma congênito. Em que a criança já nasce com esse problema, com esse defeito. Então, o que acontece? E como a criança tem um olho mais elástico. O que acontece? O globo ocular dele começa a crescer. Então, são crianças que têm... Muitas vezes as crianças... Nossa, que olho de jabuticaba. Que olho grande. Então, precisa ficar preocupado. Examinar para ver se esse olho grande já não é um sinal do glaucoma. O glaucoma congênito, ele é mais grave. É mais difícil de tratar. Ele, muitas vezes, só o medicamento não resolve. Tem que operar. Você tem que fazer cirurgia. E o glaucoma congênito, ele, se não controlado, ele mais precocemente leva a criança à cegueira. E pode acontecer, por exemplo, da pessoa não ter perda de visão, ter uma visão normal, está com seus 50 anos e, de repente, ela começa a perder o campo de visão, como você acabou de falar. Que o glaucoma acomete isso de fora para dentro, né? E pode acontecer isso de repente, doutor? Pode. Pode. A pessoa pode, muitas vezes, desenvolver o que a gente chama de glaucoma agudo. Ah, o que é isso? Então, o glaucoma agudo são pessoas que têm a câmara anterior, essa câmara aqui, rasa. Sabe? Essa câmara aqui. Ela é rasa, ela tem a câmara, que a gente chama de uma câmara estreita. Então, com qualquer alteração que ela tenha no olho, a pupila, a íris, bloqueia a via de drenagem. Então, dá o que a gente chama de glaucoma agudo. Aí, é fácil de você diagnosticar, porque ele dá dor. A pressão vai para 40, 50. Então, é uma dor muito intensa. Aí, é uma causa de urgência. Você precisa internar, dar um soro, para baixar a pressão rapidamente, e dar o medicamento, e depois... Operar? Não. Muitas vezes, nem precisa operar. Agora, a pessoa que teve o glaucoma uma vez, ela pode ter uma segunda vez? Pode. Pode? Pode. E pode ter nos dois olhos também? Nos dois olhos. Geralmente, é nos dois olhos que dá. Ah, é? Claramente, é só unilateral. Não tem a lei da compensação, então? Não, não tem. Infelizmente, é que anatomicamente, os dois olhos são praticamente iguais. Então, o que um desenvolve, o outro também pode desenvolver. Então, normalmente, ele pode desenvolver nos dois lados. Não, não tem a lei da compensação, então? A grande novidade que acontece em Londrina é o Lar Decore. O Lar Decore, que está todo organizado pelo diretor de marketing da Desperte, Mário Henrique Nerger. E é com ele que eu bato um papo agora, para saber dessa primeira edição do Lar Decore. Você que é um experto em marketing, que eu me lembro muito bem, no período do Londre Natal, né? Londre Show, né? Londrina é um show, Londre Natal. É, nós fizemos já alguns cases, né? Graças a Deus. E a Desperte, já há 30 anos no mercado, trabalhando aí para fazer com que cada cliente venda melhor e mais, né? E esse Lar Decore? O Lar Decore surge de um evento que nós criamos há 12 anos, que é o Mega Bazar, um evento de negócio, onde há 12 anos, todos os anos, as empresas superam a expectativa em faturamentos. E a gente faz um trabalho científico, de pesquisas durante os últimos 10 anos. E toda a comunidade, para você ter uma ideia, 21 mil pessoas passaram pelo Mega Bazar do ano passado, fazem algumas sugestões. E todos os anos, todo mundo quer duas vezes ao ano, três vezes ao ano, porque são eventos que beneficiam o consumidor, né? Principalmente nesse momento, muitos apartamentos, muita gente morando em casa nova, mas ainda sem mobiliar, sem decorar. Então, resolvemos criar um segundo evento, realizado nos mesmos moldes, com mais empresas, inclusive com um enfoque muito mais, além de móveis e objetos, focado também em decoração. E o Lar Decore surge, então, para ser um evento de maio e o Mega Bazar de outubro. São várias lojas que levam os seus produtos com promoções e ofertas especiais. 2 a 5 de maio. De 2 a 5 de maio, local. Sociedade Rural, Pavilhão Internacional. E também quem vai lá, como vai no Mega Bazar, o espanhol terá um restaurante, servindo refeições, servindo salgadinhos, né? Para que todo mundo se sinta à vontade, aconchegante e faça boas compras efetivamente. A Galeria Beruzzi presente neste grande evento que é o Lar Decore. De 2 a 5 de maio, faz e promete? Com certeza. Como sempre, a organização que tem ano inteiro, todos os anos, aliás, em setembro, em outubro, agora, traz essa novidade que realmente promete muito. Jair Anguil, os tapetes persas fazem sucesso? Com certeza, sempre. Porque é uma tradição, sempre a pessoa gosta e vai comprar uma coisa que fica para sempre, para 100 anos, 120 anos. Passa para neto, bisneto. Quanto mais pisar nele, mais valor? Tem que ser pisado, sempre. Tem que ser. Esse negócio de falar assim, não vou pisar para conservar, não pode? Ah, não, de jeito nenhum. Tapete é para pisar, tapete persa é para pisar, para deitar em cima, para cair as coisas, não tem problema. É só fazer a manutenção que ela volta a ser nova. Muitas opções do Lar Decore? Vai ter muitas opções, muitas novidades, preço bom. E também, na manutenção, uma falda, quem quer ter orçamento, a Galeria Beruzzi busca tapete na casa do cliente e entrega sem cobrar. Então, quando faz a manutenção, precisa de lavagem ou qualquer tipo, a gente faz orçamento sem compromisso na casa do cliente. A Cleia e o Jurandir Souza Campos e o Robert Katsumi, Roxino e a Nair, são da Visano. Eu gostaria de saber o que é a Visano. A Visano hoje é uma loja que já está fazendo quatro anos no mercado, né? Eu sempre trabalhei no ramo de imóveis há 30 anos e há quatro anos atrás resolvemos abrir a Visano Móveis, que ela está localizada na Avenida Maringá, 776, para trazer ao público londrinense uma opção a mais de imóveis. Já tem um monte, mas a gente traz, acima de tudo, qualidade, exclusividade e garantia de ótimos preços. E a mulher participa nisso também? Participa uma vez que a gente trabalha juntos, né? Então, a gente está lá na Avenida Maringá, oferecendo às pessoas o que a gente tem de bom, né? Vocês têm imóveis com designer especial? Nós temos vários modelos de imóveis, desde planejado até guarda-roupas, enfim, tudo para decorar uma casa. E a Nair não teve ainda vontade de ir para lá, Nair? Vontade tem, mas é que a gente tem criança pequena e eu preferi cuidar dela. Quem sabe futuro. Qual é a expectativa do Lar Decore? Está na Mundo Maringá, sabe que é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande no meio de comunicação, em termos de agência de marketing. Então, a gente acredita realmente que vai ser um sucesso. Tenho certeza que, basicamente, mais de 50% são lojistas novos que nunca tiveram a oportunidade de participar de um grande evento. Eu tenho certeza, como nós também estamos ansiosos para chegar logo e oferecer, acima de tudo, mais uma opção ao público londrinense que, realmente, quem visitar a feira vai se surpreender com a qualidade acima de tudo. Valter, participando desse Lar Decore de 2 a 5 de maio com a Megasono, o que é? A Megasono é uma loja de colchões desde 2004 em Londrina. Nós temos três lojas, sendo uma na Sergipe, outra na Avenida Maringá e outra em Rolândia também. Nós estamos exclusivos da Probel, em Londrina. A empresa já tem 83 anos, a Probel, e a gente trabalha junto com eles. E outras marcas também, né? Que a Gazin e a Perfecto também, que são outras linhas de colchões. E neste Lar Decore, você vai ter ofertas especiais, preços especiais? A gente buscou, junto com os fabricantes, preços oficiais especialmente para a feira. São preços que a gente não pratica na loja, que vai ser especialmente para essa feira mesmo. Direto da... preço direto da fábrica. Stand by me Ela é minha amiga de longa data. Já tive a oportunidade dela fazer decoração para as minhas festas, cortinas. Muito legal. Coisas assim maravilhosas. Quantos anos de multistampa, Sueli? Nossa, que beleza, né? Agora nós vamos completar em abril 23 anos. Graças a Deus a gente entrou num ramo que deu muito certo, né? Então a gente está feliz. 23 anos. E você ampliou, porque tem o que? Colchas, almofadas, forrações, cortinas. Sim, a nossa loja tem um mix, né? É muito bom. Então nós trabalhamos com... Nós temos ateliê próprio de cortinas. Então nós temos a cortina, a confecção de colchas, almofadas. Temos tecidos para estofados. Caso você não tenha um tapeceiro, a gente te entrega o estofado pronto. Pronto as cadeiras, você quer revestir, a gente também pode te entregar pronto. Temos tapetes, tapetes sob medida, com design e cores que você escolher. Nós somos representantes exclusivos da Avante. Avante Carpet. Então nós temos um mix muito bom. Trabalhamos com persianas, papel de parede, que hoje está assim muito em alta. Temos coleções assim lindíssimas, maravilhosas. Vale a pena vocês virem conferir, né? A gente tem 23 anos, mas tem muita gente que às vezes não conhece, passa despercebido. Sempre tem. O José do restaurante O Espanhol, onde está sendo feito o lançamento do Lar Decore. O que você preparou para hoje? Para hoje nós preparamos um salmão assado, batata soteia, arroz, agrega, salada. Muito bom, uma delícia. E hoje é o lançamento. E lá no Parque Neibraga, você vai estar com o restaurante lá também? Vamos, lá no Parque Neibraga vamos estar com o restaurante. Além dos pratos, vamos estar servindo alguns tipos de prato. E vamos ter o executivo, uma comida executiva para o pessoal que estão trabalhando lá. Como é que é o restaurante espanhol? Conta para a gente, é só paella? Não, o restaurante espanhol é composta de paella. A paella é um dos pratos espanhóis, típico espanhol, mas nós trabalhamos bastante com peixe. Tem vários tipos de peixe. Peixe na telha foi o que deu o nome, quase é o restaurante que nasceu. Aí temos, além dos peixes grelhados, filé. Tem vários tipos de filé, picanha. Então, a gente tem um cardápio bem devasto, bem amplo com os peixes e a carne vermelha também. Eventos podem ser feitos aqui no restaurante? Sim, pode ser feito no restaurante. Nós temos um salão de evento aqui para 80, 100 pessoas, separado do movimento do restaurante também. E além disso, a gente faz movimento fora também, os eventos fora. Nós vamos fazer quando a pessoa precisa e pede casamento, aniversário, o que a pessoa precisar. A gente está disposto aí. A Neuza e o Paulo são da Taquei Móveis. Qual é a expectativa da Taquei na Casa Decor? Nossa expectativa é uma comercialização que a gente espera superar todas as metas nossas. Então, a gente está fazendo um trabalho ali. Estou acabando de chegar em um evento, a Mobile Park, que está acontecendo na Arapongas também, para verificar os itens, os móveis, para a gente ter um sucesso maior. E a Taquei, ela fabrica? Nós fabricamos a linha de estofados. E tem a linha de planejado também, que nós estamos fazendo alguma coisa. Neuza, e a mulher palpita bastante? Lógico que sim. É o principal, né? Cada um tem sua opinião, então a gente tem que correr juntos. No Lar Decor, você vai ter preços bons? Com certeza. Nós estamos trabalhando justamente para isso. Verificando todos os fornecedores, né? Se tivermos contato com bastante fornecedores do Rio Grande do Sul hoje. E estamos trazendo novidade. Fernanda, o que você vai preparar, já que você é designer, lá no Lar Decor? Então, a gente está preparando um lounge, logo na entrada do evento, né? Onde a gente está apresentando novos materiais de decoração. Um painel da Hunter Douglas, né? Está chegando para a gente. E painéis com revestimento de pet também. Promete? Sim. Eu acredito que vai ser assim, a sensação, né? Do evento. Mesmo porque esse material foi lançado agora, no revestir São Paulo, né? E, além do mais, a gente está fazendo uma brincadeira com espelhos, que eu acredito que vai ficar bem interessante. Denise, a Arteria vai estar presente no Lar Decor de 2 a 5 de maio. O que é a Arteria? Bom, a Arteria, como todo mundo conhece, é uma loja de molduras. Nós ficamos no Catuai Shopping, né? E a nossa proposta é sempre fazer molduras em uma hora. Então, a pessoa tem a opção de levar o seu quadro enquanto dá uma voltinha. E a Arteria, ela tem parceria com outra loja? Então, nós temos... Vamos entrar no Lar Decor com as nossas duas marcas, que é a Arteria e a Tribeca. Que é uma nova marca que nós estamos lançando no mercado, né? Que é uma outra proposta de quadros prontos, né? E também a linha de presentes e decoração. Sandra, você é sempre presente nos eventos da cidade e no Lar Decor? É a primeira vez, né? Eu já faço parte do Mega Bazar, que a gente faz em todo outubro. E é muito... Um evento muito, muito bom. Todo mundo vai e agora resolveu se fazer em maio. Então, eu vou participar também, porque é muito bom o evento. É bom para o comerciante, é bom para quem vai lá. De 2 a 5 de maio, no Parque de Exposição Neibraga, você vai estar com as suas peças maravilhosas e com preços. Eu tenho um preço muito bom nesse Mega Bazar e eu vou estar lá, sim. Essa vez, além da parte de decoração, eu vou levar também coisas menores de presente, porque é perto do Dia das Mães, maio é o mês das noivas, né? Então, eu estou com uma gama de produtos bem grande para levar. Música Como é que a gente pode fazer para que o ser humano possa ter uma mudança de vida socioeconômica, sabe, pessoal, educacional, fisiológica, religiosa, se nós não tivermos orientadores e instituições que possam fazer isso em prol das nossas crianças. E hoje eu estou tendo a oportunidade de bater um papo aqui com a Selma Frossar, que é a coordenadora geral do MEPROV, mas eu estou no MEPROV Pequeninos e a gente está aqui com as crianças que são atendidas pelo MEPROV. MEPROV Pequeninos, que fica aqui na rua Santa Terezinha. Está um lugar maravilhoso, uma construção maravilhosa. E o objetivo do MEPROV Pequeninos, Selma, desde o início? É atender as crianças no seu sentido integral, né? A gente sempre fala corpo, alma e espírito, capacitar essas crianças para que elas possam ter um desenvolvimento tranquilo, natural, como é direito de toda criança. Essa criança ter acesso a carinho, amor, atenção, a educação, a educação, a alimentação, a valores espirituais, valores morais, enfim. A intenção do MEPROV Pequeninos é acolher crianças que estão em situação de risco social. Elas ficam aqui no contraturno escolar, no horário, então, que elas não estão na escola e é que elas ficam protegidas, né? Nessa idade, nessa faixa etária, onde essa questão da proteção é muito importante. E o MEPROV Pequeninos traz as crianças, tanto masculino como feminino, até em que faixa etária? Até 12 anos, mas, eventualmente, nós ficamos com crianças também, até 14 anos. Depende da situação e da condição de cada criança. Mas a instituição atende 60 crianças. São 30 crianças no período da manhã e 30 crianças no período da tarde. O que essas crianças fazem? As que estudam, ficam aqui de manhã, elas têm o café da manhã, têm atividade através de diferentes oficinas, a manhã inteira, oficina de artes, oficina de educação cristã, oficina de esporte, de atenção a fazer as tarefas, auxílio pedagógico. Tem até informática. Então, eles passam o dia, amanhã, o período que eles ficam aqui com essas oficinas. Almoçam e vão para a escola. Elas vão para a escola daqui. As crianças que vão para a escola pela manhã e que ficam aqui à tarde, elas vêm da escola para o MEPROV Pequeninos, fazem o almoço aqui, fazem a refeição aqui do almoço, e têm as oficinas também no período da tarde. Tomam o lanche no final da tarde, aí as mães já estão voltando do seu trabalho, passam, pegam essas crianças e elas vão para casa. E quem mantém isso aqui? Então, o MEPROV Pequeninos é um programa vinculado à Igreja Presteriana Central. É a grande mentora e mantenedora desse programa e fortemente apoiado pelo Instituto Filadélfia, Unifil, Colégio Londrinense. O que mais te chamou a atenção nesse período de MEPROV Pequeninos? Qual o fato que marcou muito, Selma? Olha, antes de eu responder, eu só quero acrescentar que a gente tem uma parceria com o gestor público, que eu estava esquecendo, né? Uma parceria, todo ano a gente refaz essa parceria, que passa um volume para a nossa instituição, que também contribui muito para a manutenção da instituição. E dão acompanhamento também, né? Nós temos representantes nossos no Conselho Municipal da Assistência, no Conselho Municipal da Criança e no Conselho Municipal sobre Alco e Outras Drogas. São todas pessoas ligadas à instituição que participam desse espaço público, de gestão público, aliado com o privado. Bom, marcantes, Mafalda, são muitos. Por exemplo, uma coisa que é muito forte no meu coração, a inauguração desse espaço aqui, que foi há três, quatro anos atrás. Porque nós começamos um espaço muito ruim. Era limitadíssimo. Muito, muito precário. E foi como nasceu espontaneamente o Memprov e Pequeninos, nasceu naquele lugar e a gente não queria abrir mão das crianças, né? Então a gente acolheu as crianças ali, mas o espaço era muito precário, muito ruim. Por mais que a gente arrumasse, por mais que a gente pintasse, por mais que ainda deixava muito a desejar. Aí a igreja comprou esse terreno, a Unifil contribuiu muito na construção e o dia que nós viemos para cá e inauguramos isso aqui, realmente foi marcante, foi emocionante. Era assim, o início de uma nova era para o Memprov e Pequeninos. E foi realmente, porque aí é outra condição de trabalho, né? É outra... faz bem para a alma, né? Quando você está num lugar bonito, num lugar... E já está pequeno, né? Nós já estamos querendo expandir, estamos querendo o terreno do lado, do lado. O do fundo... É, para expandir, a gente quer expandir. A Isabelle veio me pedir uma coisa. E aí eu falei, tudo bem, o que você quer? Agora fala o que você quer. Eu quero dar um beijo para o meu pai, eu quero dar um beijo para a minha mãe e também para o meu irmão. Quais anos você tem? Sete. Você está gostando aqui do Memprov e Pequeninos? Sim. Agora você tomou o suco e comeu o bolo? Já. Estava gostoso? Estava. Como é que é o teu nome? Felipe. Felipe. O que você quer? Eu quero dar um beijo para a minha mãe, que se ela está assistindo. Como é que se chama a tua mãe? Valéria. Valéria. E você tem quantos anos? Nove. Você gosta do Memprov e Pequeninos? Sim. Simone, você é assistente social, mas é a coordenadora aqui do Memprov e Pequeninos. Isso. Você estava me contando que às vezes você vai até a casa da criança para buscá-la. Vou. Verdade? Verdade. Acontece quando eu sinto a falta e tenho uma noção de onde a criança está, eu faço o que nós chamamos de busca ativa. mas não é simplesmente por um programa pré-estabelecido. Você sente falta da criança porque você quer saber onde ela está. Eu vou na casa, eu tenho uma noção se ela está na escola, se ela está na casa ou em algum lugar do bairro. Algumas crianças estavam faltando, eu dei uma volta no bairro por cerca de dez minutos, encontrei a criança no riacho, no córregozinho, e conversei, falei que aqui seria o lugar mais seguro para estar. A partir daquele dia, não faltam mais. Hoje aconteceu de eu saber que um garoto nosso estava atrasado. Eu já sabia que as crianças que estavam com ele na escola já tinham vindo para cá. Fui atrás, ele estava na casa com dificuldade de encontrar as coisas, o uniforme dentro de casa. Daí nós ajudamos e ali eu já verifiquei uma situação em que nós vamos intervir com uma ajuda para a família. É importante esse trabalho? É essencial, porque a família conta com esse serviço. As mães muitas vezes saem de manhã e só encontram suas crianças à noite. Então, se a criança está de manhã na escola, ela vem direto para cá, chega, almoça, e depois tem as atividades e vai encontrar a sua mãe só à tarde. A criança que vem para cá de manhã, já vem com o uniforme da escola, se troca aqui e vai daqui direto para a escola, muitas vezes. Então, ela sai já com o almoço, já sai cuidada para ir para a escola. Então, a mãe tem a segurança de que ela está bem cuidada enquanto está na escola, depois aqui na entidade. Pastor Adalto está aqui em reunião no Meprove Pequeninos com alguns casais, com a coordenação geral, que é da nossa querida Selma, e também com a coordenadora aqui do Meprove Pequeninos. Esta reunião é para quê, Pastor Adalto? Essa reunião visa a trabalhar, a montar um projeto, um projeto para trabalhar com as famílias das crianças que nós atendemos aqui no Meprove Pequeninos. Tendo em vista a questão da missão integral, que é atender não somente a parte espiritual, mas também trazer o socorro na questão social, em que elas partilham de muitas dificuldades, e que nós, a igreja, tenha resposta para a espiritualidade, mas também tenha um incentivo para proporcionar, quem sabe, uma questão de incentivo dentro do seu trabalho, do seu lar, uma questão profissionalizante. Então, a reunião é uma reunião preparatória para um pré-projeto para trabalharmos com essas famílias. E esse trabalho que você vai desenvolver é com voluntários que estarão participando? Isso. Nós temos duas famílias, dois casais, que são voluntários nossos, que estão somando conosco, através da Igreja Presbiteriana do Meprove Pequeninos, para trabalharmos com essas famílias aqui na região. E esses casais, eles não importam onde moram na cidade, eles vão estar junto contigo? Isso, isso. Independente da região onde eles moram, eles vão estar conosco, junto com o Meprove. Nós vamos abrir o polo Jardim Castelo, que é a Igreja Presbiteriana do Jardim Castelo, para que esses cursos profissionalizantes aconteçam, então, dentro daquela estrutura e na estrutura do Meprove Pequeninos. O Pedro e a Luciana é um dos casais que está prestando esse trabalho de voluntariado junto aqui ao Meprove Pequeninos, com o pastor. Vocês me falaram, agora há pouco, a Luciana tinha me falado. Vocês vieram de Santa Catarina, é isso, Luciana? Sim, de Balneário. De Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. Exato. E o que mais chamou a atenção para vocês estarem nesse trabalho aqui no Meprove Pequeninos? Nós, lá em Balneário, já prestávamos serviço voluntário a uma igreja também lá. Trabalhamos um bom tempo lá com famílias e filhos. E como começamos a frequentar a igreja a própria Presbiteriana ali, da Central, surgiu a ideia também. Eu não conhecia o Meprove e nem o Meprove. Visitamos os dois e aqui chamou muita atenção que as crianças carentes aqui no marco. Porque a criança... Toca muito a gente. Então, a gente trabalha para Deus. É algo espiritual. Eu acho que trabalhar para criança é algo encantador. E eu acho que agrada muito ao pai. Não tem dinheiro que pague, Luciana? Não, não tem dinheiro que pague. É. Não. E abraçar uma causa dessa tão nobre, porque a criança é o futuro, né? Sim, sim. Nós cremos que Deus se agrada desse trabalho com as crianças, porque o coração de Deus está nas crianças. Elas que vão estar lá na frente. Então, a gente tem que... Vinde a mim? Todas as criancinhas. Sim, com certeza. E tem um coração de criança. Para ganhar o reino. Por mais adulto que seja. Exatamente. Porque é o coração... É puro. Puro. Exatamente. Sem egoísmo. É isso que devemos buscar. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. Eu estou confortavelmente sentada aqui numa variedade de tapetes persas aqui na Galeria Berruzzi. E a gente fala assim, ter um tapete persa é ter conforto, é ter qualidade, porque um tapete persa ele dura até 100 anos ou mais. A durabilidade é enorme. E muitas vezes a gente acha que esse conforto é caro. Mas tem que ver o custo-benefício. Se você compra um tapete que você acha que é caro, mas ele vai durar 100 anos, bom, quer dizer, isso aí já... você faz um coeficiente aí de vídeo para ver quanto é que custou. Bom, mas eu falei com o Djarrenguer Berruzzi, que é o empresário aqui da Galeria Berruzzi, e eu pedi para ele que eu queria saber as diferenças de tapetes persas. E quando a gente chega numa loja, a gente olha, para a gente é tudo igual, sabe, Djarrenguer? Exato. Todo tapete é igual. Para mim, esse daqui, aquele ali, aquele que está pendurado, todos esses tapetes que você tem aqui, para mim, são todos iguais. Para mim, são todos persas. E você já teve a oportunidade de mostrar para a gente como é que se conserva, como é que se lava, etc, etc. Mas eu gostaria de saber hoje como é que a gente sabe a diferença, porque, por exemplo, um tapete do Paquistão é diferente do tapete do Irã. Com certeza. Tapete, tem que conhecer pelo... Quem não conhece tapete, como você falou, não dá diferença. Não dá. Principalmente de longe. Quando chega perto, aí quem conhece vai sentir como é que é esse tapete persa, como é que é feito à mão, o que é industrial. Eu vou mostrar para você um tapete, por exemplo, industrial, que é esse aqui, um tapete industrial. Deixa eu vir mais para cá, para você poder ficar à vontade. Isso daqui, esse desenho todo, é feito industrial? Desenho todo industrial. Foi feito com máquina. Mas o desenho dele, desenho persa. Desenho tapete persa. Então, esse é um tapete persa, industrial. Desenho persa. Isso, industrial. Desenho persa. É industrial. Geralmente, tapete persa são tapetes que são feitos à mão. Esse é tapete industrial, desenho persa. Aqui, por exemplo, a gente vê, pela primeira coisa que mostra que o tapete não é feito à mão, é a franja dele. A franja foi colocada separadamente. A franja de tapete persa feita à mão, é tudo, um fio que entra aqui e sai do outro lado. Então, a segunda coisa, que o nó do tapete industrial, tudo é igual. Está vendo? Aqui, uma coisa, está mostrando. É a máquina. Máquina. Tudo igual. Mas o nó do tapete feito à mão, é também industrial. Esse tapete feito à mão. Esse é persa. Esse é persa. Feito à mão. Esse é persa. Deixa eu mostrar aqui a parte do direito dele. Exato. Esse é persa. Persa, sim. Artesanal. Artesanal. Tingimento artesanal. São de cores, flores naturais. É lã? Lã. É de lã. Lã de carneiro. Lã de carneiro. Esse aqui é sintético. É lã, mas é sintético. Exatamente. Esse aqui é feito a cores flores naturais e é feito lã de carneiro. Nó por nó. Nó por nó. Quanto tempo demora para fazer um tapete desse? Esse tapete que tem mais ou menos dois e meio por meio, desse jeito, que tem nó dela um pouco maior, dura quase quatro meses para fazer esse tapete. Mas é um tapete industrial, talvez um, dois dias, três dias, sai um tapete. Sai na máquina. Sai na máquina, exato. Aqui nós temos vários tipos de tapetes, vários nós diferentes e preços diferentes. Quanto que é um nó maior, o tapete quer ser mais rápido. Lã grosso. Lã mais grosso. Então é mais barato. Mais barato. Fica mais barato. Quanto mais o nó apertadinho, é mais caro. Mais caro. Está vendo? Aqui é mais nítido. Atrás dele é mais nítido. Mais caro. Esse tapete, por exemplo, é um tapete bom. tem mais de um 800 mil, um milhão de nozes por metro quadrado. O quê? Exatamente. Então dura esse aqui, por exemplo, dura oito meses para fazer um tapete igual. E a franja sai direta do tapete? Sim. Essa franja aqui, e outro lado sai igual. Um só. Esse aqui dentro do tapete. Por isso que tem diferença com o tapete artesanal. Não é costurado, aplicado. Exatamente. Tapete feito industrial, não tem isso. Esse aqui é separado. Esse aqui também, por exemplo, esse tapete é industrial. Não tem franja. É sem franja. É cordão. Mas é industrial. Atrás dele é um pano. Coloca um pano. São diferentes. Essa diferença tem que conhecer. E o tapete feito industrial é bem mais barato que o tapete feito a mão. Porque todo tapete é vendido por metro quadrado de arrengueira. Sim. O preço é só por metro quadrado. O tapete a gente mediu por metro quadrado e colocou o preço inteiro. Mas geralmente é por causa da qualidade que tem, o nó que tem, por metro quadrado. Fica mais barato e mais caro. E a gente pode se enganar? Tipo assim, o vendedor pode chegar para a gente e falar que é um persa e a gente não sabe se é. quem não conhece. Tá bom, né? Exatamente. Tem bastante leilões na TV, por exemplo, que muitas pessoas vêm aqui e falam para mim que não, esse aqui não é aquele que eu escolhi na TV. Porque a luz que na TV existe mostra o tapete bem diferente, mais bonito, não? É. Quando chega para a pessoa e fala, não, esse aqui não é dela muito grande, esse aqui não é aquele desenho que eu vi, não é nítido, não sei o que. Aí vem aqui e fala para mim que não comprou aquele que ele viu na TV. é de longe. Ela compra, mas não sabe o que tem. A cor predominante é sempre o vermelho? Tem todas as cores. Tem, né? Mas de vermelho tem mais. Tem vermelho tem mais. Mas tem todos os tipos de cores. Jorrengue, a durabilidade de um tapete persa, você já me falou uma vez que dura de 100, 120. 100, 120. Pisando ela. Pisando, né? Pisando ela. E esse que é feito a máquina? Esse feito a máquina durante mais ou menos uns 20, 30 anos vai perder, porque gasta mais rápido. Gasta mais rápido que o tapete que é feito a lã natural. Esse ali? Esse tapete também é feito a mão. A mão? Feito a mão. Uma galeria feito a mão. Esse, por exemplo. Feito a mão. E tapetes são vários lugares diferentes que fazem tapetes. Não é só Irã. Faz na Índia, faz na Paquistão, faz na China também. Tapete feito a mão também. Fazem da Turquia, da África e da Estão. Agora, qual seria o melhor de qualidade, de durabilidade? A melhor qualidade são os tapetes do Irã. São tapetes do Irã. Tem tapetes, por exemplo, um milhão, um milhão e quinhentos de nós por metro quadrado por metro quadrado e tem tapetes de quatrocentos, trezentos de nós por metro quadrado. A diferença é isso, mais barato e mais caro. Por exemplo, tapetes que feito seda inteira, só seda, tem mais de um milhão e oitocentos mil nós por metro quadrado. É muito caro. Quase, uma seda natural, quase quatro mil, cinco mil dólares. Quase dez, doze mil, quinze mil reais por metro quadrado. Aquele tapete lá é artesanal ou ele é... Artesanal. Artesanal? Artesanal. Quanto tempo demora para fazer um tapete daquele? Esse tapete, mais ou menos dez meses faz esse tapete. Um tapete desse sai. Conforme tem nó do tapete, ele muda. Se for nó, se for o lão, fio de lão mais grosso, o tapete cresce mais rápido. Se for um fio de lão mais fino, aí cresce bem devagar. Porque ele é nó por nó. Uma perguntinha que me é curioso agora. Por favor. É correto, porque tem muitos orientais que não pisam com sapato, aliás, nem entra dentro de casa de sapato. Sim. Né? Costume deles. Costume oriental. Os orientais já são assim. Não estraga pisando? O tapete? É. Não, não estraga, até gasta menos, dura muito mais. Dura muito mais. Verdade. Porque quando sapato gasta mais, o tapete gasta mais. Mas dura muito mais um pouco. Mas tapete, quando a gente fala de tapete antigo, são tapetes que tem que ser gasto. Tem que gastar o verbo e o verbo quase virar igual. Desse jeito, gasta lá inteiro, gasta aqui. Ah, é? Exatamente. E o próprio desenho, ele não separa, ele fica engordado na tela do tapete. Assim que o tapete é bom. Ah, então tá. Então, esse daqui, por exemplo. Esse daqui, por exemplo. Sim, esse. Aí, conforme vai pisando, vai gastando. Exatamente. Gasta aqui, vira desse jeito. dos dois lados, fica assim. Ah, o nó. Aí, conforme o tapete, vira a antiguidade e tem mais valor. Gastou a lã? Sim, gasta a lã. Tem que gastar. Gasta o uniforme. Tem que gastar o uniforme. Então, não se vai consertar colocando aquela parte que gastou. Não precisa? Não, não precisa. Não precisa. Então, quanto mais gasto, mais valor. Mais valor. Quanto que tem tapetes bons. Não é todos os tapetes que tem mais valor no quanto que tem gasto. Tem que ver a origem. Tem que ver a origem dela e tem que ver a qualidade dela. Geralmente, tapetes de qualidade mais alto, eles têm a antiguidade. Agora, me fala uma coisa. Esta franja aqui é uma franja que é aplicada no tapete porque ele é industrial. Sim, esse é colocado. Esse é colocado. Separado. Separado. A franja que você falou do tapete é como aquela ali, por exemplo. Como essa, sim. Ela é própria é feita confeccionada direto no tapete. Sim. Aí eu tenho um tapete na minha casa. Ele é um tapete persa. Mas a franja gasta. A franja realmente gasta. Você recupera a franja? Exatamente. A gente faz franja nova faz cordão aqui tem cordão esse lado. Faz esse cordão quando gasta o cordão faz cordão franja e também faz reformas. Quando quer um pedaço por exemplo traça com mel por exemplo ou jogar um gato porque há muito tempo a água aqui apodreceu a gente tira ela faz de novo igualzinho. Faz igual. E tudo isso você dá esse atendimento aqui na Galeria Berruz. Exatamente. Aqui mesmo. na Avenida Maringá 2345. Não tem como errar, né? Agora, outra perguntinha que nós mulheres muitas vezes vemos, gostamos e depois quando a gente chega em casa põe lá no ambiente mas não combinou. Aqui você dá essa assessoria? A gente pessoa vem aqui geralmente escolhe cada ambiente dois, três tapetes pode ser em geral por exemplo dez, doze tapetes a gente leva na casa do cliente coloca lá cada um tira coloca outro até que a pessoa gostar o resto a gente traz de volta para ter o conforto que ela quer para viver bem num ambiente agradável Se não dá para vir aqui é muito difícil é raro não vem cinco, dez por cento a pessoa vem aqui e sabe o que ele quer e compra leva para casa e dá certo mas geralmente aqui a gente leva na casa coloca a pessoa escolhe fica e faz negócio Parabéns pelo seu trabalho que você faz aqui em Londrina Obrigado Muito obrigado Parabéns agradeço Obrigada Obrigado André Luiz Lima ator, diretor, produtor eu diria assim de uma versatilidade incrível vai para a Europa vai para a América do Norte vai para a América Central ministra cursos e ultimamente eu tive a oportunidade de estar com um grupo de mulheres onde ele ministrou um curso de um dia praticamente de seis horas para que a gente possa melhorar a nossa autoestima mas ele tem novidades se eu não me engano acho que é para o mês de maio abril maio abril 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 a grande novidade é Londrina como o polo tem um projeto que é entre Paris Torino e Londrina é uma companhia uma companhia francesa que se chama Racine de Poche junto com o Centro Cultural de Torino e Londrina estarão comigo virão ensaiar em Londrina comigo um espetáculo sobre gêneros e não é só o espetáculo que eles vão ensaiar tem na programação um curso de cenografia na sequência um curso de fotografia porque cenografia nós vamos fazer um cenário esse cenário é um cenário instalação o que é um cenário instalação todo cenário para mim é uma obra de arte e como obra de arte esse cenário vai ficar exposto durante o dia para a visitação e depois à noite em outro horário os atrores entrarão em cena então por isso primeiro curso de cenografia junto depois o curso de fotografia que são as imagens que vão para esse cenário e mais os ensaios dos atores nesse primeiro momento em Londrina que também depois vai acontecer em Paris e em Torino isso é o meu novo para abril bom novidade então nós estamos repletos agora me diga uma coisa a gente vai poder assistir poder participar é deve participar eu estou fazendo isso para o público londrinense por exemplo cenografia ele é aberto a londrina então assim principalmente ao pessoal das artes cênicas aos arquitetos aos interessados isso é para o público londrinense fotografia a mesma coisa para quem está interessado em fotografia porque na realidade é para fazer é para esse espetáculo é construído com as pessoas daqui também eu sou londrinense por isso nesse espetáculo junto repito a cenografia e a fotografia vai fazer parte porque vai rodar o mundo esse trabalho feito aqui e eu sou daqui nasce aqui e vai para o mundo afora assim como eu nasci estou no mundo afora assim eu aprendo lá e venho aqui e agora todo mundo vai junto comigo sucesso querido muito obrigado para nós obrigado espero vocês lá tchau